Oi, oi, gente! Alerta da DIV. Das 295 cidades catarinenses, 118 são consideradas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue. Para ficar por dentro, ndmais.com.br. Agora o assunto é internacional. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia agiram juntos para punir a Rússia, depois que o país enviou tropas à região da Ucrânia. Reflexos disso já estão agitando o mundo todo. E você confere as atualizações no portal. Até depois.